Salve, salve galera, meu nome é Júlia, eu sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, e essa aqui é a minha amiga Maria Júlia. E aí? E aí? Tudo bom? Mais ou menos. Conta pra mim aí, o que você veio fazer aqui hoje? Eu vim receber meu presente de aniversário da minha irmã. Que presente aí, veio destacar do avião, né? Então, né? Eu vou jogar, vou soltar ela. Não tinha nada melhor pra você dar pra ela. Eu já tenho dado uma calçadinha, dura muito mais tempo, não tem isso. Eu vou ter que dividir a iranda, então é a desculpa boa, entendeu? Entendi. Bom, negócio, e esse aqui, quem que são esses aqui, ó? Conta aí pra mim. Bora, judeu. Dá com a passagem aí? Não. Cuidado com a cabeça. A volta é por minha conta, né? Oi? A volta. Bye, bye. Não, não, pera, pera, por favor. Olha lá. Tá bom? Vai chorando. Vai chorando. Vai chorando. Vai chorando. Não, não, por favor. Não, não. Não, não. Não, não. 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 E aí? E aí? A dream is to fly over the rainbow so hot And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we race them bottles up So hot Chilling like a villain dying by the cola bunny Rocking on that robot fashion pull these get up off me Skinny jeans is up to see them 5 for 4s are coffee Lady in Balancsie, I got skin to color Sophie Chilling in my man love You can call me love And it's on to the next one Gente, é a melhor chanceção do mundo Putz aqui por eu E aí Gente, é a melhor chanceção do mundo Olha pra lá, dá um tchau E a gente já se vê bye bye Gente, é a melhor chanceção do mundo Curtiu? Muito obrigada mesmo Parabéns, valeu pelo salto Mandou benzaço Muito foda, cara É isso aí, ó que pousou lá, ó Irmão É isso aí, valeu Muito obrigada Foi muito foda Bem-vindo da terra mais uma vez E é isso aí Direto do céu Zão, maneiro pra caramba Queda livre, Boituba Brasil Vai lá, dá um abraço na irmã Valeu, tchau, tchau E aí 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 Obrigado.